Você não vai viver mais, você não vai viver mais Vai viver só pra trás, você não vai viver Pra dizer que eu sou ruim, você não vai viver Não vai dar mais valor pra mim Vai poder, vai poder, vai poder Vai poder, vai poder, é isso aí Vai poder, vai poder, vai poder É isso aí É isso aí É isso aí Vai poder, vai poder, vai poder Música